Não beba de dia, porque é de noite que emagrece. Com essa bebida, você vai dizer adeus à sua barriga. Agora conta pra gente quantos quilos você pretende emagrecer esse mês. Com essa receita, você vai perder muito peso em pouco tempo. E você vai ficar surpresa com o resultado. Muitas vezes, os problemas de saúde são relacionados com o sobrepeso. E muitas pessoas ignoram isso. Então se você sofre com sobrepeso, ou conhece alguém que sofre, fica com a gente no vídeo de hoje. Baixar de peso não é fácil. Mas hoje, vamos compartilhar com vocês um segredo para perder peso rápido. Por alguma razão, sempre estamos em busca de eliminar os quilinhos a mais com o menor espaço de tempo possível. Uma forma muito simples de fazer isso é dormindo. Sim, isso mesmo, dormindo. Enquanto você dorme, você pode eliminar calorias sim. No entanto, existem alguns pontos que você precisa levar em consideração enquanto dorme. Pra fazer essa receita seca a barriga, você vai precisar dos seguintes ingredientes. Pepino. 95% do pepino é água. Além disso, ele é depurativo e ajuda a deixar seu abdômen mais retinho. Lembre-se que quanto mais acelerado for seu metabolismo, mais calorias você vai queimar. E para isso, o pepino é o seu aliado. Além de possuir propriedades medicinais, a salsinha vai te ajudar a baixar de peso, já que ele é diurético, depurativo e elimina a gordura acumulada, diminuindo os gases que causam a distensão abdominal e mantendo equilibrados os níveis de colesterol. O gengibre é um ótimo aliado do emagrecimento, pois ele é um excelente diurético e é considerado um alimento termogênico, aumentando o metabolismo e fazendo seu corpo gastar mais energia. Mas além de ajudar a emagrecer, o gengibre ajuda na digestão e atua contra a azia e gases intestinais. O limão é uma bebida alcalina. Ele atua como um antibiótico natural e detém o avanço das infecções internas. Ele é ótimo para queimar o excesso de gordura na cintura e desintoxicar o organismo. Favorece o funcionamento do metabolismo e do organismo como um todo. Agora vamos à quantidade de cada ingrediente. E aproveita e conta pra gente nos comentários de que cidade você nos assiste. E já compartilha com seus amigos esse vídeo pelo WhatsApp. Anota aí, você vai precisar de 3 a 5 fatias de pepino descascadas, meia xícara de salsinha, meia colher de sopa de gengibre ralado, 200 mililitros de água e suco de meio limão. O modo de preparo é o seguinte, você vai colocar todos os ingredientes no liquidificador e depois você vai bater tudo até obter uma mistura leve e homogênea. E pronto. Coloque em um copo e tome pelo menos de 30 a 45 minutinhos antes de dormir. Essa receita você pode tomar até 15 dias consecutivos. Durante o dia, beba muita água. Assim você manterá o seu corpo bem hidratado. Isso vai te ajudar a eliminar as toxinas com mais facilidade. Hoje estamos trazendo uma receita para emagrecer que além de fácil, não vai custar quase nada para você. E os ingredientes com certeza você tem em casa. Batida de maçã, aveia e limão. Emagrece e faz uma limpeza no organismo. A mistura faz uma verdadeira limpeza no organismo. Que além de muito nutritiva, é deliciosa e perfeita para começar o dia com saúde. A combinação de maçã, aveia e limão gera um poderoso depurativo do organismo. Que vai auxiliar no emagrecimento, no combate aos radicais livres e em todas as toxinas que estejam no corpo. O alto teor de fibras fará com que os intestinos funcionem melhor. A maçã tem substâncias antioxidantes que ajudam no combate ao envelhecimento. A bebida é ideal para o café da manhã. Além de saudável, é muito saborosa e aumenta a sensação de saciedade. Ingredientes Meio litro de água 125 gramas de aveia Duas maçãs verdes E um limão. Modo de preparo Descasque as maçãs para que sejam usadas apenas as polpas. No liquidificador, misture as maçãs com a água. Adicione a aveia crua. Em seguida, adicione o suco do limão. Não é aconselhado misturar açúcares ou mel a essa receita, já que eles possuem calorias além das que já são fornecidas pela aveia. Você pode adicionar mais água, caso prefira, e também gelo. Se ele for ingerido de acordo com as recomendações e preparado da maneira correta, Você poderá notar os resultados na primeira semana de consumo. Basta ser persistente. Colocar algumas castanhas deixa a vitamina ainda mais nutritiva e aumenta a sensação de saciedade. Para acelerar o processo de emagrecimento e fortalecer sua saúde mais ainda, Não esqueça de fazer exercícios físicos diariamente e consuma bastante água. Você deve priorizar sua saúde. Uma sugestão que vai te ajudar é consultar um nutricionista. O profissional fará alguns exames e, com isso, o sucesso da sua meta para emagrecer e ter saúde será maior. Se sentir inchado, estufado, com retenção de líquidos pesado, é algo que muita gente sente diariamente. Hoje estamos trazendo algumas receitas naturais que vão te ajudar a eliminar estes problemas. Com estas receitas você vai conseguir emagrecer rápido, perder peso de forma saudável. Escolha qual a sua receita preferida. E deixe nos comentários quantos quilos você conseguiu emagrecer. Receita número 1. Xarope caseiro seca barriga. Barato e fácil de fazer. Precisando perder barriga e não gosta de malhar nem correr? Conhece o xarope seca barriga? Ele é usado na Europa, estimula o metabolismo, ajuda a secar o abdômen e desinchar o corpo. E o melhor, é natural, barato e fácil de fazer. Leva apenas limão, nabo, canela, mel e gengibre. O limão é uma poderosa fruta alcalina e desintoxicante. Ela acelera o metabolismo e é rica em vitamina C, nutriente muito importante para deixar o organismo mais resistente a doenças. O nabo, outro ingrediente, é um alimento regulador do apetite e também um forte desintoxicante do organismo. Ele também é rico em vitamina C e controla os radicais livres nocivos, além de melhorar a imunidade, prevenir e tratar a herpes, aliviar a ansiedade, a depressão e a insônia. Além disso, o nabo é pouco calórico, diurético e ajuda a desinchar e a fazer com que o corpo não retenha líquido. A canela acelera o metabolismo, combatendo a obesidade. Ela é muito indicada para os diabéticos, por regular os níveis de açúcar no sangue. Também ajuda a impedir a formação de células cancerosas, combate infecções intestinais e é muito boa para a desintoxicação de todo o organismo. E finalmente, o gengibre também ajuda a acelerar o metabolismo. Ele é perfeito para a desintoxicação do organismo. Além de ser um poderoso anti-inflamatório, anticoagulante, antioxidante e bactericida, o gengibre ainda apresenta propriedades terapêuticas sobre o sistema digestivo, pois estimula a liberação de enzimas que promovem o esvaziamento do estômago. E vários estudos demonstraram o seu potencial para normalizar o colesterol e para prevenir e combater tumores. Ingredientes 150 gramas de nabo, suco de 4 limões espremidos na hora, 3 centímetros de gengibre fresco, 3 colheres de sopa de mel e 2 colheres de sopa de canela. Modo de preparo Corte o nabo e o gengibre em pequenos pedaços. Coloque no liquidificador, adicione o suco de limão e bata por 3 minutos. Em seguida, adicione a canela e o mel e bata de novo até ficar bem misturado. Transfira para uma jarra de vidro e consuma uma colher de chá duas vezes por dia, antes das refeições. Tome o xarope durante 3 semanas. Se quiser tomar por mais 3, é preciso dar um intervalo de 3 semanas antes de recomeçar. Conserve o xarope na geladeira. Receita número 2 Perda de peso rápida Derreta a gordura da barriga com 2 colheres deste xarope por dia. Esta é uma bebida poderosa para eliminar peso e reduzir o tão desagradável excesso de gordura da barriga. Como dissemos no outro vídeo, muitas pessoas têm uma enorme dificuldade para emagrecer. Tem gente que não atinge o peso ideal só com dieta e exercícios. Estas pessoas precisam de uma força extra. E muitas vezes essa força extra são as nossas receitas naturais. Elas têm ajudado milhares de pessoas a perder peso com saúde e a acelerar essa perda. E vamos agora enriquecer nossa oferta de receitas que ajudam a emagrecer. Estamos trazendo uma fantástica receita. Um xarope emagrecedor que tem a incrível capacidade de acelerar o metabolismo. Todos os ingredientes deste xarope são extremamente benéficos, não só para a saúde como para facilitar a perda de peso. E o bom é que são ingredientes super fáceis de encontrar. Um desses ingredientes é a cebola. A cebola alcaliniza. Afina o sangue, desintoxica, ajuda a emagrecer e protege contra o câncer. Ela melhora a circulação sanguínea e limpa o intestino, melhorando a flora intestinal. Também combate problemas respiratórios, ajudando a desintoxicar os pulmões. A canela, outro ingrediente, regula a glicose, protegendo contra o diabetes. Também ajuda a diminuir a compulsão por doces. E é um forte termogênico, ou seja, acelera o metabolismo, o que é excelente para quem precisa fazer as pazes com a balança. O limão, quase todos sabem, é uma maravilha da natureza. Ácido no sabor, mas alcalino, quando metabolizado. Ele fortalece a imunidade e nos torna mais resistentes a doenças. Elimina toxinas, limpa o fígado, melhora o funcionamento do organismo como um todo. O gengibre é extraordinário, um potente protetor contra o câncer. Comprovado por pesquisas, ele é anti-inflamatório e bactericida. Além disso, controla o mal colesterol, melhora a circulação e estimula a perda de gorduras. É por tudo isso que este xarope não só vai ajudar a você a perder peso, como fazer muito bem a sua saúde. Ingredientes 3 colheres de sopa de mel 2 centímetros de gengibre fresco ralado 4 limões 2 colheres de sopa de canela 125 gramas de cebola Modo de preparo Liquidifique o gengibre e a cebola juntos. Depois esprema os limões e misture com o suco de cebola e gengibre. Misture bem por 3 minutos. Adicione o mel e canela e misture até formar uma calda. Transfira para um vidro com tampa, feche e coloque na geladeira. Consuma uma colher de chá duas vezes por dia. Pode ser em jejum e antes do almoço. Ou em jejum e antes do treino na academia à noite. Para conseguir um resultado mais eficaz, tome este xarope durante 30 dias. Diabéticos por causa do mel e hipertenso. Porque o xarope acelera o metabolismo, por precaução não devem consumir este xarope. A não ser sob autorização médica. Receita número 3 6 bebidas poderosas para você emagrecer e secar a barriga. Muitas pessoas, mesmo com dieta e exercícios, têm enorme dificuldade para perder peso. Há diversas razões para isso. Metabólicas, genéticas, psicológicas. Nesses casos, é preciso um esforço redobrado e uma persistência típica de vencedores. Além disso, é bom reforçar a dieta com receitas que têm o poder de ajudar o corpo a queimar gordura. O que resultará no tão almejado objetivo, o emagrecimento sadio e verdadeiro. Trouxemos 6 excelentes receitas naturais para emagrecer rápido e com saúde. Teste e descubra qual é a melhor para você. Receita número 1 Água de berinjela À noite, corte uma berinjela relativamente grande em pedaços. Esprema um limão em um litro de água e coloque os pedaços de berinjela junto com o limão espremido e a água numa jarra. Deixe a jarra na geladeira até a manhã seguinte. Quando a água de berinjela e limão estiver pronta, ajudará você a emagrecer e a perder barriga em pouco tempo. Comece tomando de 1 a 2 copos por dia de água de berinjela e limão. Depois você vai aumentando a dose até chegar a 8 copos por dia. Você pode até tomar mais de 8 copos diariamente. Mas aí você tem que observar como seu corpo vai reagir. Observação, não recomendamos reaproveitar a berinjela quando for fazer outra vez a água. Receita 2 Água de gengibre Pegue uma jarra ou qualquer tipo de depósito de água. Enche esse vasilhame com 2 litros de água. Ponha um pedaço mais ou menos de 6 centímetros de raiz de gengibre. Faça isso à noite. No outro dia, ponha umas gotinhas de limão nessa água e vá consumindo aos poucos no lugar da água comum. Se você trabalha fora, leve a água de gengibre para o trabalho. Beba todos os dias até atingir seu objetivo. Receita 3 Água Saz Ingredientes 2 litros de água 1 colher de chá de gengibre moído na hora 1 pepino médio descascado e cortado em fatias finas 1 limão médio cortado em fatias finas 12 folhas de hortelã Modo de preparo Misture todos os ingredientes em uma jarra e leve à geladeira à noite para descansar de um dia para o outro. Consuma toda a preparação ao longo do dia e não deixe de beber um copo meia hora antes das refeições. Receita 4 Vinagre de maçã com mel Ferva 1 xícara de água Espere essa água ficar morna. Acrescente a ela 2 colheres de chá de vinagre de maçã e 2 colheres de chá de mel. Tome essa mistura em jejum e 30 minutos antes do almoço e do jantar. Receita 5 Suco emagrecedor de limão e pepino Ingredientes 2 limões picados com casca de preferência orgânicos 1 pepino médio com casca de preferência orgânico 1 litro de água Modo de preparo Bata no liquidificador o limão e o pepino com a água até desmanchar tudo. O suco pode ser consumido diariamente. Beba uma parte, 300 ml, em jejum e o restante tome ao longo da manhã. Como o pepino é indigesto para muita gente, quem tem problemas estomacais deve antes fazer um teste. Tomar um pouco do suco para ver se o estômago tolera bem a bebida. Se a tolerância for boa, aumenta-se a quantidade aos poucos. Receita número 6 Vitamina de maçã, aveia, chia e linhaça Ingredientes 200 ml de leite desnatado ou de iogurte desnatado. É melhor o iogurte por ser rico em lactobacillus que vão melhorar a flora intestinal. Uma maçã com casca, de preferência maçã orgânica. Se não for, lave esfregando muito bem a casca dela com água e sabão neutro biodegradável. 1 colher de chá de grão de chia 1 colher de farelo de aveia 1 colher de sopa rasa de linhaça Modo de preparo Bata muito bem os ingredientes no liquidificador até a bebida ficar homogênea. Tome imediatamente após o preparo. E para funcionar em emagrecer, esta vitamina deve substituir o café da manhã e o jantar. Deixe aqui nos comentários qual a sua maior dificuldade para emagrecer. Se você gostou da receita, digite gostei nos comentários. Agora que você aprendeu mais essa super receita, escreva nos comentários o que você achou. Envie a sua sugestão para que possamos produzir novos vídeos para você.